Pessoal, antes de eu começar a live, eu tinha visto uma parada aqui que me intrigou, mano. Que foi um vídeo do Nando Moura falando do Zelda. E era Zelda lixo. Nando Moura. Eu queria ver o que ele tem pra falar do Zelda. Vamos lá fazer um react com o chat da Nando Moura Studios. Nando Moura continua maluco ou já voltou ao normal? Ele condenou a Nintendo às trevas? Alguém sabe? Ele dá spoiler no vídeo? Porra nenhuma, ele nem jogou essa merda, né? Não, então vamos ver. Nintendo lixo. Antes de a gente começar o diabo. Como hoje é sábado, eu quero ter com vocês um papo mais alegre. Um papo alegre. Como é que tá o som aí? Papo alviçareiro, como diria. Demônio do Gilmar Mendes ao saber da indicação do Zanin para o Supremo Tribunal Federal? Porque eu estou jogando o Zelda. Olha só aqui. Já estou em cima do castelo. Valeu o Instituto Nércio. Quatro corações cheios. O Instituto Underlin e isso virou pra aí. Tamo junto, meu bero. Valeu o Instituto Nércio da Capitinha. É, ele existe. Apareceu pra mim aqui falando do Zelda. Vamos lá. Esse aqui tá do nada. No escudo caiu essa porra. Quebrou o escudo. Com tudo que ele quer. Zelda, Tias of the King. E conforme eu vou jogando, eu vou me lembrando o quão canalha e sem vergonha é uma empresa como a Nintendo. Por exemplo, veja só esse guarda aqui. Esse guarda saltitante. Caralho. Vamos lá. Olha, eu vou conversar com ele. Converse sim. Ah. É só o que ele fala. Custava vocês terem dublado esta merda aqui, já que vendem um jogo a quase 400 reais? Custava ter dublado esta merda? Até a Zelda, que é a principal, eles dublam alguma parte. Aí, de repente, a Zelda... Ah. Uh. E vem escrito. Só que quando vem escrito, não vem português. Por quê? Porque eles desprezam o povo brasileiro. Eles cospem na cara do Brasil desde sempre. Desde a época do Phantom System. Na verdade, eles fazem essa porra como brasileiro, porque o brasileiro, filha da puta Otaku, acha que é japonês. Fica tirando onda de japonês. O brasileiro é uma porra, é uma desgraça, cara. É, os brasileiros acham que é japonês. Acham que os japoneses gostam dele, né? Eu vou aprender aqui um japonês. Porra, onde é que fala japonês, cara? Só no Japão fala japonês. Que a galera tinha que fazer engenharia reversa pra ter os jogos aqui da Nintendo no país. E eu vou falar a respeito disso hoje, né? Então, está aqui. Conversando com o cara, não dublou. We must inform poor about this as soon as possible. Ah, mas não tem português. Tem tudo quanto é idioma. Tem tcheco, iugoslavo. Tem russo. Tiraram o escritório da Rússia e repudiaram a Rússia depois da guerra com a Ucrânia. Mas em português não tem, que tem escritório no Brasil. Eu estava vendo o BRK Sedu falando a respeito disso. BRK Sedu começa. Isso aqui é um jogo maravilhoso. Isso aqui... Isso aqui talvez seja o melhor jogo da galáxia. Isso aqui, meu irmão, isso aqui vai ser lembrado como o melhor jogo... BR é uma pica, né? De todos os tempos. Ele nem zerou o game. Ele falou que é o melhor game de todos os tempos. BR é foda, né? Mas também o maluco tem... O maluco sabe tudo de games. Ele tem experiência para jogar 20 horas e saber que é o melhor jogo da história. Será? Mas eu vou fazer uma pequena crítica. Não tem tradução em português. É lógico que o BRK Sedu vai falar uma pequena crítica, porque ele não quer magoar, é claro, os sentimentos da Nintendo. Já que ele é um grande influenciador, participa... Eu gosto muito do BRK Sedu, tá? Eu só falo. Participa de diversas feiras de jogos, né? Recebe edição de colecionador da Nintendo, cacete A4. Ele recebeu um Nintendo Switch que atrás é o formato da cara dele, do BR. Muito foda, né? Todos os jogos que saem, ele tem uma edição de colecionador com a cara dele. Todos. Crítica que eu acho que não é legal. Não é legal cacete. É uma empresa que cospe no povo brasileiro, caga em cima da cabeça da gente, né? Eu, como sou patrocinado por porra nenhuma, e gastei com este Nintendo Switch aqui, vou falar o que eu quiser. Vai ser um jogo... Caralho, o Nintendo Switch é tão desgraçado, esse console, que ele tem uma porra de uma marca preta aqui, ó, que poderia ser tela, maluco, mas não é. Caralho, cara. Esse console é a coisa mais cretina que eu já vi, cara. Só na OLED, mas na OLED é full tela. Na OLED também tem um tracinho preto. Uma desgraça de qualquer jeito, essa porra. Eu peguei essa merda e não enxerguei nada, cara. Uma merda isso. Nintendo Switch aqui, vou falar o que eu quiser. Vai ser o jogo do ano? Meu irmão, provavelmente vai ser sim. O jogo é muito bom, tá? Não estou falando que o jogo é ruim, não. O jogo é muito bom. E se você for fanboy da Nintendo, pare de ser fanboy de videogame. Isso é coisa patética. Isso é, inclusive, mais patético do que ser fanboy de político. Que isso, tá? Que isso. Agora, quando você... Não é só porque os gráficos são simples. Eu estou nem aí com gráfico, meu irmão. O jogo que eu mais jogo é Doom. Duke Nukem, que eu acho demais. Não estou nem aí com gráfico, não. Mas isso aqui ficaria muito melhor com os gráficos. Mais foda, com o console. Mais foda. É verdade? Ou não? Você discorda. Não, não, não. Gasta sim, porque quando é mais tosco, você tem mais ambiência. Ah, pra puta que pariu. Foda-se. Dá pra conversar contigo, não, que é fanboy. Mas vamos aqui à Nintendo. Senão os gráficos tiram a tensão. O gráfico tira a tensão dos caras da Nintendo. E, ô, uma memória afetiva em todos nós com os seus jogos. Quem é que não se lembra de um Zelda de Nintendinho? Do Zelda de Super NES, quando apareceu? Os mais jovens, o Zelda de 64, né? Que, sei lá, o Majora Mask, né? Eu não lembro o nome do outro. Que já o 64 já não é mais muito. Carinha do tempo. Mas quando o meu tio chegou com aquela fita dourada do Zelda, ele era comissário de bota, chegou pra gente, eu tinha mais ou menos uns oito anos, eu falei, o que é isso? Fita de ouro. Isso é um tesouro, rapaz. Isso é um tesouro. E aí, quando você ligava o negócio, você pegava a espada, tinha um rei dentro da caverna, um rei, tá aqui, uns para lá detonar os monstros. Saia doido com a espada. Posso ir pro canto? Posso ir pro outro? Tem arbustos? Tem bulldogs? O que é que eu posso querer mais? Tinha os bulldogs que você matava. E você, quando pegava um triforce, putz que pariu, conseguiu um triforce. Conseguiu uma porra dessa. Precisava de todos os triforces. E aí, quando você ia ligar o videogame de novo, dava pau na fita, você perdia o seu seio. Era assim, mas era divertido. E mesmo naquela época, hein, eu rodava esse Zelda no Phantom System, que eu ganhei. Foi uma alegria gigante, ganhei do meu pai. Phantom System é da Gradiente, cara. Inclusive, o STF vai decidir aí se o iPhone é da Gradiente ou é da Apple. Estou torcendo pra Gradiente. Que eu também tenho uma memória efetiva com o Phantom System, né? Tomara que decida a favor de cara ser o Supremo, né, filho? Ah, acho que foi em Natal alguma coisa. E o próprio Phantom System é uma história de canalista da Nintendo. Porque os caras tentaram de tudo pra trazer a Nintendo pro Brasil, né? Vamos lá, rapaz. Tem um mercado que quer consumir, não sei da sua... Não, não gostamos de brasileiro. Não, não quero nas porras nesse país, não. É um país de porcaria. Desde aquela época, eles tiveram que recorrer à engenharia reversa pra poder criar os clones de Nintendo. Porque a pirataria naquela época era algo relativamente, como o Brasil era um país muito protecionista, era algo que era permitido pra produtos que não estivessem no Brasil. Fazer engenharia reversa deles. E graças à pirataria é que tantos brasileiros têm memória afetiva com Zelda, com Mario, com a cacetada toda da Nintendo. Mais Zelda e Mario, não é verdade? Que eles ficam tirando até hoje, extraindo até hoje. Fazem jogos muito bons. Pelo menos nós não estamos vendo aqui a princesa Zelda trans, sei lá, pra querer lacrar e alguma coisa do tipo. Não, o jogo continua fiel às suas raízes, assim, e isso é muito interessante. É jogo do ano? Talvez seja escolhido como jogo do ano, porque realmente é muito bom. Você, pô, eu perdi um tempão aqui caçando peixes, pescando ali. Eu vinha com a Flash, pescava o peixe e misturando com os ingredientes mágicos que encontrei na floresta. Lembrando que zerei o Breath of the Wild dessa porcaria aqui. Agora estou no Tears of the King. Então você perde um tempo fazendo um negócio, vou fazer agora uma gira em boca, que aí você pega... Eles têm uns mecanismos novos nesse jogo, onde você vai grudando aqui os pedaços de madeira e constrói um chifurinho e fulano. Perde mó tempo nessa porra. Isso, querendo ou não, sei lá, cara, é divertido. Remete a você. Caralho, olha só, 200 pessoas fizeram um review do Zelda. E eu não tenho a mínima paciência pra assistir, cara. Eu prefiro muito mais uma porra de um vídeo assim, do maluco falando sobre o jogo, sobre o que o jogo significa pra ele. Sei lá, é sempre a mesma merda. Esses caras são muito previsíveis, são muito chatos, cara. Eu sei na infância, quando você brincava com os bloquinhos e tal. E isso é muito interessante. Jogo do ano, não sei. Mas o que eu sei é que a empresa... Esse é o Diablo, não. Esse é o Nando Mori. É uma empresa muito canalha mesmo. Ela processa todo mundo. Os caras que tentam resgatar jogos antigos, que sequer vendem mais, a não ser nos pets da Nintendo, que eles vão lá e enfiam preço na porra do jogo, entendeu? Coleção do 64, aí vem sete joguinhos ali, uns oito joguinhos ali, com os Eldas 64 também, olha só. Mas o cara fez o seguinte, o cara fez um mod de um desses Eldas, do 64, e a Nintendo foi lá e processou o cara mesmo. Tem gente que só quer fazer... Vai levar esses jogos, que foi muito importante pra eles na infância, continua e viva. E a Nintendo vai lá e detone, vai lá e descatita o carro. E uma empresa dessas que segue esse tipo de coisa... Tá aqui, ó, mais um pra conta. A Nintendo vê esse processo contra a saia de pirataria. Esse camarada aqui vai ter que pagar 500 mil euros. Teve um outro malandro aqui, chamado de Bowser, que ele fez... Ele violou a proteção anti-pirataria do Switch e do 3DS. Vai ter que pagar 14,5 milhões, 75 milhões de reais para a Nintendo. Agora, muitas vezes, pro brasileiro, que recebe um salário mínimo de 1.200 reais, aí... A única chance dele conseguir jogar alguma coisa dessas é no Pipiripitú mesmo, cara, né? Porque o que os caras oferecem? Você vai lá e compra a edição de colecionador do Zelda. Do BR. Às vezes vem um bonequinho, você abre a caixa, não vem porra nenhuma. Edição do BR. É uma foto do BR, pior ainda. Lá, quanto é que custa o negócio desse? Sei que o jogo normal custa quase 400 reais, uma porra dessas. Que os caras nem dublaram ninguém aqui. Aí você vê, antigamente, o Zelda desse vinha numa caixa linda, numa fita, a gente chamava de fita, o cartucho todo dourado. Vinha um manual interessantíssimo. Eu passei mais tempo lendo o manual. Caralho, o manual. O manual do Warcraft 2 é a coisa mais incrível. Eu tenho lá em casa até hoje esse manual. Caralho, ele conta a história de todos os personagens, a história do jogo completo. A história é recontada no 3, né? Tem uma parte que tem um flashback com o Guludan, que ele conta toda a história. Os manuais, antigamente, eram foda, 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 foda. Eu lembro da minha mãe lendo a história do Castle of Illusion pra mim, no manual. Hoje em dia, tu compra a fita, não vem nem a fita, vem um link pra tu fazer o download. Do que jogando o jogo, propriamente dito. E aí os caras vêm nessa. Não, nós vamos processar todo mundo. Todo mundo que usar os negócios o dia inteiro, nós vamos processar. Quando eles deveriam, na realidade, pegar essa galera e entender por que essas coisas estão acontecendo. Pirataria sempre vai existir. Sempre vai existir a pirataria. Mas entender, pelo menos aquele cara que tá transformando o jogo da Nintendo. Incorporar isso dentro dos arquivos da Nintendo. Às vezes, ao invés de processar o cara, enaltecer o que o cara fez e arranjar uma forma de viabilizar isso comercialmente. A Warcraft foi nessa daí, né? A Blizzard, acho que você sou todo mundo que criou antigamente na Blizzard. Eu acho que é isso, tá? É só por cima que eu sei. Não sou nenhum especialista na porra de videogame, não. Tinha o Defend of the Ancients, que era um mod que os caras criaram no Warcraft 3. Isso fez tanto sucesso que acabaram criando LOL, acabaram criando Dota, essa porra toda. Que eu nunca joguei, porque eu acho muito afrescalhado esses negócios. Mas muito bem. Acabaram criando. E aí a Blizzard foi atrás de processar a galera. Quando deveria ter enxergado naquele mod que fizeram do Warcraft 3 uma oportunidade de negócio na época. E depois tentou lançar aquela merda daquele jogo que flopou. E aquele jogo é maneiríssimo da Blizzard. Pra mim é o melhor dessas porras de mob aí. Então a Nintendo está cavando o seu próprio buraco. Porque no futuro, eu acredito que o futuro para os videogames vai ser um stream. Chegar lá, sei lá, esse negócio do Elon Musk de internet através do satélite, meu irmão. Você já vê aí a Xbox Game Pass. Você joga jogos AAA no seu celular. Dependendo da conexão da tua internet, é perfeito o negócio. É perfeito. Isso daqui a 10 anos... Estou chutando alto, hein? Isso daqui a 10 anos... Não vai interessar qual é o console que você tem. Isso aqui é uma porrita de plástico, velho. Isso aqui é uma porrita. Qualquer celular tem uma imagem melhor do que isso daqui. É uma porrita tão desgraçada que esses controlinhos vagabundo aqui não funcionam por muito tempo, não. É um absurdo que você paga num controlinho merda desses. Se você quiser um controle mais parruco. Aí outro absurdo é quase, sei lá, mil reais a porra do controle. Não sei o preço não, tá? Estou chutando aqui. E os meus controlinhos aqui, quando eu vou tentar jogar com quatro jogadores, sei lá, um Mario Kart, já não reconhecem mais, porque tem um problema de drift, que a galera fala, dentro de um controlinho vagabundo desses. Isso é uma empresa sacana, porra. Isso é uma empresa sacana, né? E aí você vai ver que o hardware não vai interessar mais. Saiu uma notícia que eu estava vendo ali num canal chamado DigiPlay, que eles lançaram um emulador do Nintendo Switch. Cara, eles lançaram um emulador do Nintendo Switch no Android e roda melhor do que no Nintendo Switch, cara. DigiPlay, mas mal sabe que o DigiPlay é o maior lulista da face da terra. Pro Android, que roda aí no S23, com jogos em 60 FPS, às vezes com o poder de processamento melhor do que um Switch desses, né? E é um port do emulador que o cara colocou no próprio celular. Qualquer celular tem imagem melhor do que esta merda aqui, tá? No futuro, eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza que a Nintendo está tomando um caminho que vai levá-la... É a grande Nintendo. Todo mundo tem memória afetiva com os jogos. Que vai levá-la à sua própria destruição. Esculhambando com fãs. Porra, não vai, cara. Não vai, cara. Porque os outros adoram apanhar, adoram ser enrabado por uma empresa. É muita baitolice, cara. Não dá pra entender. Eu acredito que se... Tipo assim, as pessoas que eu conheço que têm filho, elas tentam passar essa parada de videogame que a gente viveu pros filhos. Só que os moleques não querem jogar o que a gente joga. Tu dá o God of War pro moleque, moleque... Hum... Vai pro Roblox. Aí tu dá um... Com o Warcraft, moleque... Pô, que jogo idiota. Vou pro GTA RP. Vou pro FreeFast. É isso aí. Então, tipo assim... Se os Nintendista velho, Dig Play... Se esses caras não se reproduzirem... E se se reproduzirem e não conseguirem passar pra criançada o espírito de Nintendice... Aí a Nintendo acaba. Né? Porque quem é o retardado que vai ficar jogando essa porra aí? Só que o nego faz de tudo pra manter a Nintendo viva... Endeusando tudo que a Nintendo faz. Mesmo que a porra seja um lixo na frente dele. É o que ele falou. Porra, o jogo é maneiríssimo. Mas graficamente é um lixo. Não tem dublagem. Não tem voz. Tipo assim, é um jogo muito foda, cara. Mas poderia ser um milhão de vezes mais foda. Né? Tu pega... Tu pega essa porra aqui, ó. Aqui. Zelda. 8K. Raytracing, ó. Esse vídeo aqui aparece direto pra mim. Olha isso aqui. Caralho. É muito difícil tu fazer uma porra assim rodando em 1440p? Num console hoje em dia? Olha essa porra. Ah não, ah não. Assim, ia ser muito ruim, Baltar. Não, não. Vocês só querem saber de gráfico. Vocês só querem saber de gráfico. Pô, imagina que os caras não iam fazer com uma porra assim, cara. Aí tipo assim, em vez de pegar esses caras que fazem essas porra, caralho. Pô, vem dar uma moral aqui na Nintendo, cara. Não. Processo, cara. Olha isso. 8K, filho. Isso aqui. 8K. 8K real. 8K real. Olha lá. Pô, compara essa merda aqui com o jogo da Nintendo, cara. Porra. Porra. Desrespeitando os países do mundo que adoram seus jogos. Desrespeitando o consumidor quando vende uma porra do controlezinho desses. Desrespeitando quem compra o jogo em mídia física, que vem só uma porrita de uma capa de plástico com um priquitinho desse tamanho. Um priquitinho de barato que é o seu jogo que vocês socam aqui. Que, sabe? Desrespeita mesmo. Caca em cima da cabeça dos brasileiros, um diabo desse. Tá? Muito bem. Se você concorda... Meu PC roda sim, pô. Tem um vídeo aqui do Zelda rodando em 5K no PC antigo, no canal. Roda, se você é fanboy da Nintendo, vai ser fanboy na casa do caralho, meu irmão. Vai se fuder, entendeu? Vai ser feliz ali. Vai se vestir de Zelda e sair pela rua. Se vista de Toad, o cogumelo, o saltitante. Vai pro São Paulo, vai lá pro Largo da Batalha. É, sou fanboy da Nintendo. Pulando que nem o Toad em cima das cabanas de camelô. Vá se fuder. Você que é fanboy desta porra. Vá se fuder. Você que concorda? Você que não é corno nem de político, nem de empresa de videogame, verifique a sua inscrição no canal. Isso é muito importante. Costinha e sininho. Ontem eu fiz um vídeo, talvez o vídeo mais importante da semana. Chamado Supremo Indecência. Ando Moura, agora tu vai começar com essa esporra de política. Enfia política até em games. É maneiro o vídeo do Ando Moura. Melhor que o review. O Ando Moura ficou meio maluco, mas... Eu prefiro ver um vídeo assim do que qualquer review que tem aí na internet. Né? Tchau, tchau.